Não se exponha, não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo quantu, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em mim Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você